Se você lutar, a vitória vem Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui, para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, o novo dia virá E quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Deus está aqui, para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, o novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está aqui, para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, o novo dia virá Mas quem alcança, tudo vai passar Nunca perca a esperança, o novo dia virá Nunca perca a esperança, o novo dia virá Nunca perca a esperança, o novo dia virá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL